Nesse vídeo nós vamos fazer a rapidinha da questão 154 da prova azul do Enem 2019, a primeira aplicação. Galera, para ver uma resolução bem mais detalhada, explicando passo a passo, bem calmamente, vejam o link na descrição. Essa questão aqui é uma questão de logaritmo, onde o enunciado nos dá a fórmula da magnitude local. Daí pergunta para nós, qual a magnitude local de um terremoto que tenha a amplitude, que é esse valor, de 2.000 micrômetros e frequência de 0,2 hertz, que é o fzinho da fórmula aqui. Sabendo essa magnitude local, a gente descobre se o terremoto é pequeno, ligeiro, moderado, grande ou extremo e marca a resposta. Então vamos aplicar a fórmula aqui. O ms é 3,3, não precisa do zerinho ali, mais o logaritmo de a, que é 2.000, vezes a frequência, que é 0,2. Agora é só fazer continha, galera. 2.000 vezes 0,2, 2 vezes 2 vai dar 4, e aqui tem o 1.000 vezes 0,1, que é 100, então vai dar 400. O 400 eu posso escrever ele como 4 vezes 100, e o 4 é 2 ao quadrado, e o 100 eu boto aqui assim, deu na mesma. Agora eu aplico a propriedade de logaritmo, que esse sinalzinho de vezes aqui vai virar um sinal de mais. Essa é a propriedade do logaritmo. Vai virar a soma desse log aqui, mais esse log aqui. Aqui nós sabemos que o expoente do logaritmo pode ir multiplicando lá na frente. Então a gente tem 2 vezes o log de 2, mais o log de 100, galera, na base 10, né? Então, base 10, o logaritmo de 1 seguido de um monte de zero é sempre a quantidade de zeros. Tem dois zeros aqui, então esse log vale 2. Vamos lá, então, eu tenho que 3,3 somado com 2 vai dar 5,3, mais 2 vezes o log de 2, que a questão falou, vale 0,3. 2 vezes 0,3 vai dar 0,6. Então a magnitude local, 5,3 mais 0,3, dá 5,9. Galera, 5,9 na tabela, ó, está exatamente na linha do moderado, porque essa linha está querendo os iguais a 5,9. Moderado, gabarito letra Charlie. Não se esqueçam que esse vídeo foi da rapidinha da questão 154. Para ver uma resolução bem mais detalhada, vejam o link na descrição. Inscreva-se.